Foi no Largo da Liberdade na noite desta quinta-feira. Foi a segunda etapa do Plano Especial de Urbanização da BR-158 que corta a região oeste e divide a cidade com bairros importantes. Ao falar com a imprensa, o arquiteto e urbanista Gilmar Tumeleiro, diretor do Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Pato Branco, lembrou do trabalho realizado na primeira etapa. Primeira etapa, relembrando um pouco, a gente trabalhou com a parte de diagnóstico e levantamento de informações da região de estudo. Então, passou por um processo de apresentação, de participação popular e agora nós estamos na fase de geração de propostas. Foram mais de 30 propostas apresentadas que a equipe do Instituto compilou e aprovou aquelas viáveis. E nem todas essas contribuições poderam ser contempladas porque elas não estavam condizentes com a proposta de estudo. Mas a nossa equipe técnica, a equipe técnica da Secretaria de Planejamento Urbano, através de estudos, de visita no local, elaborou inúmeras propostas de melhoria de ampliações de uso e ocupação do solo para essa região. A questão viária, com o comentado trevo da Thaisa, esteve em evidência. Nós estamos propondo duas trincheiras e mais um viaduto. O viaduto é na região do trevo da Thaisa, na transposição para a subida do aeroporto, fazer uma conexão direta da Avenida Brasil, conectando a José Leonardo em direção ao aeroporto em nível. A rodovia passaria por cima no formato de elevado. Outras intervenções também devem ser levadas em conta. Na conexão entre o bairro Pagno Célia e o outro lado da rodovia. Hoje tem uma saída bastante perigosa, porque nem é marginal, então essa rua sai direto na rodovia e é perigoso. Então a gente propõe a primeira trincheira ali e a segunda trincheira no final da rua Itacolomi. Tchau! Tchau!